Olá, tudo bem? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe onde encontrar fontes permanentes de ideias de conteúdos interessantes? Sabe que produzir conteúdo diversificado de alta qualidade e que realmente ajude as pessoas que seguem você, dá trabalho. E a gente não pode confiar só na nossa memória ou no conhecimento que já temos do nosso segmento. E o que fazer, então, naqueles dias em que falta criatividade, em que a gente não tem ideia de assunto nenhum, parece que dá um branco e tal? Então, curadoria é o segredo do sucesso aqui. E se você nunca ouviu falar nessa palavra, fica tranquilo, porque nesse vídeo eu vou te explicar o que é e como usar curadoria no teu dia a dia para você nunca mais ficar sem assunto para publicar, ok? Se você não me conhece ainda, eu sou Eduardo Corrêa, trabalho em produção de conteúdo desde 2015. E hoje eu ajudo e aprendedores e profissionais liberais a usarem marketing de conteúdo e estratégias de venda online para divulgar o seu trabalho pela internet, chamando a atenção de quem realmente precisa de você. Muito bem, então vamos lá ver o que é essa tal de curadoria de conteúdo. Tecnicamente, curadoria é o processo de buscar e compilar conteúdos de outras fontes que não sejam você, ou seja, conteúdo que não é seu especificamente autoral. Então, essa técnica, ela permite que você use a teu favor o enorme volume de informação que hoje é publicado diariamente na internet. E com isso você consegue aprimorar a tua produção de conteúdo e se salvar quando faltar a criatividade, quando não tiver assunto naqueles dias que dá o famoso branquinho e a gente não consegue saber o que vai publicar. Só que tem que ter cuidado. Não é copiar ou usar de qualquer jeito esses conteúdos. E também não é escolher qualquer conteúdo aleatório para jogar para a tua audiência. É importante que você escolha conteúdos que tenham a ver com as necessidades das pessoas que te seguem ou que você quer atrair. Então, esses conteúdos a gente precisa informar, educar ou até mesmo emocionar essas pessoas para que elas parem o que elas estão fazendo para ler, para assistir o que você está colocando ali nas tuas redes sociais. E como é que é feita essa curadoria de conteúdo na prática? Vou te passar aqui quatro passos para te explicar esse processo e você poder implementar no teu dia a dia, beleza? O primeiro passo é pesquisa. Todo conteúdo de qualidade começa com uma boa pesquisa. E aí você pode fazer essa pesquisa no Google, em site de notícia, em perfil de concorrente, qualquer lugar que você julgar que pode trazer informação de qualidade para te inspirar, tá? Com o tempo e com a experiência, você vai começar a perceber quais são esses melhores locais de pesquisa e vai já começar a ser mais assertivo, vai começar a fazer essa pesquisa de uma maneira muito mais eficiente. Quando eu trabalhava com redação web, eu sempre abria diversas abas no Google, ia buscando, ia lendo tudo que aparecia, tudo que aparecia. E aí com o tempo eu comecei a perceber quais eram os sites da onde eu conseguia tirar mais informação de qualidade para os meus artigos. E aí eu comecei a registrar esses sites por assunto. Então, por exemplo, tecnologia, empreendedorismo, marketing de conteúdo e tal, eu fazia uma listinha dos links desses sites, desses blogs, e aí quando eu precisava fazer artigos referentes a esses assuntos, eu já ia direto ali que eu sabia que ali eu ia conseguir informação de qualidade. Então fica essa dica aí para você, cria um arquivinho, um fichário de sites de blogs interessantes ou de endereços de perfis da onde você sabe que vai encontrar informação de qualidade. Então esse é o primeiro passo, pesquisa. Segundo passo, filtragem. Então você juntou lá, acumulou um monte, uma grande quantidade de conteúdo a respeito do assunto que você quer trabalhar, do assunto que você quer produzir um conteúdo. Agora tem que filtrar isso daí. ver quais são os conteúdos que fazem sentido para a tua audiência, para o segmento que você atua, tá bom? Então na dúvida da procedência de qualquer informação que você queira usar, pesquisa mais um pouquinho para ter certeza, ou então não usa. Porque corre o risco de alguém ver que aquilo ali é fake, ou então você colocar número, uma pesquisa e tal, e falar uma afirmação que não é verdade, isso vai queimar o teu filme. Não corre esse risco, não vale a pena. O terceiro passo é o quê? Contextualização. O que é contextualização? É o contrário de conteúdo aleatório. Conteúdo aleatório é aquele que você não usou nenhuma estratégia de conteúdo para saber se vai despertar o interesse da tua persona, do teu cliente ideal, ou não. Você usou um conteúdo aleatório simplesmente para tapar buraco, que tinha que publicar alguma coisa naquele dia. Então a contextualização é o contrário. Ela traz o conteúdo para o ambiente, para o universo de quem você quer atrair, para as pessoas que você quer ajudar. Isso significa que esse conteúdo, ele tem que trabalhar, ele tem que ajudar as pessoas em relação aos problemas, desejos, sonhos ou interesses que elas vivenciam. É isso que vai fazer com que elas parem e olhem para o que você está produzindo. Então essa é a contextualização, que é o terceiro passo. E o quarto passo é a postagem propriamente dita. É a hora que você produz o conteúdo e publica. E aí você pode fazer isso de diversas maneiras. Você pode simplesmente pegar um conteúdo que você identificou, passou pelas fases anteriores, pesquisa, filtragem, contextualização e um conteúdo pronto e reposta isso, ele integralmente, lógico, citando a fonte da onde você tirou isso. Ou então, o que eu acho que é muito melhor, e o que eu te sugiro que faça, é você adiciona um ponto de vista teu. Você mostra o conteúdo original e coloca a tua opinião sobre aquilo dali. E aí com isso você está criando o quê? Um conteúdo teu, um conteúdo autoral que a gente chama, que é original. E isso é interessante porque aumenta as chances de você se conectar com a tua audiência. Porque as pessoas estão vendo ali algo que você acredita a respeito daquele assunto, a maneira como você fala, a maneira como você se posiciona. E isso geralmente aumenta as chances das pessoas se conectarem com o teu jeito, com a tua personalidade e aumenta a vontade delas de seguirem. Então esses são os quatro passos para você implementar a curadoria dentro da tua produção de conteúdo. Viu como ela pode facilitar esse processo? Ela pode agilizar o teu trabalho e fazer com que você pare de sofrer com a falta de ideias, com aquele famoso branco de não saber o que vai publicar. E também você deve ter percebido que produzir conteúdo de qualidade, ele vai tomar um tempinho e dar trabalho. Por isso você precisa de um processo como a curadoria, por exemplo, para poder, um método como a curadoria, para organizar isso daí e agilizar e tornar isso mais eficiente. É onde entra o teu planejamento de conteúdo. Um processo de curadoria bem feito, ele está sempre inserido dentro de um planejamento de conteúdo mais amplo, onde você entende exatamente o que você precisa fazer e sempre saem ideias infinitas de conteúdo que vão gerar interesse na tua audiência. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre planejamento de conteúdo, estratégia de conteúdo em geral, vou deixar o link aqui embaixo do meu curso, o Marketing de Conteúdo Vendedor, onde eu explico passo a passo como você pode desenhar isso para o teu negócio, adaptando para o teu jeito, para a tua personalidade. Tá bom? Eu espero que você aplique as dicas desse vídeo e com isso você melhore a tua produção de conteúdo, agilize ela, torne ela mais eficiente, enfim, torne mais fácil produzir conteúdo de qualidade para as pessoas que você quer ajudar. E se você gostou, deixe um joinha aqui, deixe um comentário aqui embaixo para me deixar sabendo que eu estou no caminho certo de te ajudar também. E assina o canal, porque toda semana está tendo vídeo novo sobre Marketing de Conteúdo e estratégia de venda online aqui. Tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Até lá!